Olá pessoal, eu sou a Maria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um dia mega, mega especial porque este canal, pessoal, faz 4 anos! Como eu faço sempre algo especial neste dia, hoje eu decidi fazer um vídeo, assim, de perguntas, perguntas diferentes e num formato em que eu vou querer repetir este vídeo ao longo dos anos, não sei se vou conseguir ou não, mas é essa a intenção, portanto, bora lá começar. Maria Diana Ferreira da Cunha Hoje, que dia é hoje? Oh meu Deus! Hoje é dia 10 de agosto de 2021. Neste momento tenho 22 anos. Sim! Ok, começámos já bem. Em 2022, eu gostava de ter conquistado mais do que o que conquistei até agora, a nível profissional e que conseguisse conquistar aquilo que eu quero na minha área. Gostava de ter evoluído mais na minha jornada de autoconhecimento e ser ainda mais capaz de me entender e de saber lidar comigo melhor em 2022. O que é que é mais importante para ti neste momento? Neste momento, o mais importante para mim é conseguir estar feliz, ser feliz, conseguir continuar a lutar por aquilo que quero, não parar, não desistir. E, sem dúvida, o que é sempre muito importante para mim é a minha família e os meus amigos. Um medo daqui a um ano. Um medo que eu possa ter daqui a um ano é eu não ter evoluído, tanto a nível de carreira como a nível pessoal. Eu acho que nós temos que estar sempre em evolução. Eu quero ser sempre melhor, quero tornar-me uma pessoa melhor nas duas áreas. Portanto, o meu medo é, sem dúvida, ter passado o ano e continuar tudo igual. É sinal que alguma coisa não está bem. Quando um ano passa e as coisas continuam iguais, é sinal que não houve evolução e não é isso que eu quero. O que é que eu quero dizer a mim mesma daqui a um ano? Caramba! É óbvio, não é? Quero dizer que estou muito orgulhosa de mim. Se eu daqui a um ano puder dizer isso, fico super feliz. Mas eu acho que sim. Acho que a qualquer momento da minha vida, a qualquer coisa que eu conquiste, a qualquer coisa que eu faça, eu tento sempre estar muito orgulhosa de mim. Portanto, é isso que eu quero dizer a mim daqui a um ano. É, conseguiste? Estou muito orgulhosa de ti. Que conselho davas a ti própria há um ano? Há um ano, eu diria a mim mesma para confiar na minha intuição. Tanto a nível pessoal como a nível profissional. Para não hesitar. Eu confiei muito na minha intuição, mas hesitei um bocado. E eu acho que não há resposta melhor do que aquilo que a nossa intuição nos diz. A minha intuição está sempre certa. Sempre. Nunca me enganou. Portanto, era esse o conselho que eu dava a mim mesma. É, segue a tua intuição. Tu já sabes o que é certo fazer. Portanto, faz. Eu diria a mim mesma para confiar mais em mim e acreditar mais no meu valor. Há um ano atrás, dizia-me a discípula. Valoriza-te caramba! Mais ainda. Era isso que eu teria dito a mim mesma. Estou mais confiante este ano do que no ano anterior? Sim, sim, sem dúvida. O ano passado eu passei ali uma fase que estava assim com muitas dúvidas. Não estava super confiante. Neste momento estou super confiante com tudo porque sinto que lá está a seguir a minha intuição e então só pode tudo correr bem. Quando eu sigo o meu coração e a minha intuição, estou segura daquilo que faço. Então, acho que me consegui reconstruir de uma forma que me faz sentir muito mais confiante a todos os níveis. Este ano, a nível profissional e a nível pessoal. Qual é o teu pequeno almoço? Bom, o meu pequeno almoço neste momento são duas torraditas com manteiga de mandoim, bananinha em cima e um sumo natural de laranja com duas laranjas todos os dias. É esse o meu pequeno almoço. O que mudou mais em ti? O que mudou mais em mim? Sinto que estou mais aberta a experimentar coisas diferentes. Acho que há um ano eu não era tanto assim. Foi uma coisa que eu tentei melhorar. Tentei começar esta jornada de autoconhecimento, tentar conhecer-me mais. Entrar pelo campo da meditação e do autoconhecimento ajudou-me muito. Portanto, isso de certeza que fez de mim uma pessoa diferente. E eu acho que acima de tudo é isso. É a minha forma de estar na vida. Portanto, acho que foi isso que mudou mais em mim. Ok. Fazes muitos stories a partilhar a tua vida. A questão é, mostras tudo ou há algo que fica por mostrar? É assim, logo em primeiro lugar eu acho que não faço muitos, muitos stories. Tento sempre fazer o necessário, fazer conteúdo naquele dia, mas não mostrar muito ou demais. Porque primeiro acho que chateia um bocado as pessoas e depois porque eu tento preservar a minha vida pessoal um bocadinho. Claro que eu não mostro tudo. Eu tento mostrar aquilo que eu acho que as pessoas, que vai fazer bem as pessoas verem. Eu gosto de fazer a diferença. Então, eu tento sempre passar uma energia super positiva. Tento sempre estar animada. Tento sempre tentar animar as pessoas do outro lado. Estar assim leve. E claro que eu não sou assim todos os dias, não é? Há dias em que eu não estou tão bem. Estou mais embaixo. Ou estou mais estressada. Eu, nesses dias, tento não fazer stories. Tento não ir para os stories, mostrar a minha energia assim mais negativa ou mais embaixo. Não é que eu não ache que a realidade não deva ser mostrada, mas eu quero contribuir para que as pessoas se sintam melhor. Então, eu nesses dias tento guardar-me um bocadinho mais para mim. Tento deixar passar e até eu me sentir melhor e depois volto logo em grande. Porque o que eu gosto de fazer nos meus stories é mesmo isso. É passar boa energia às pessoas e sentir que, do outro lado, pode haver alguém que não esteja a ter um dia tão bom, mas que ao ver os meus stories até se vai rir. Ou ao ver os meus stories até se vai inspirar em fazer algo ou em ter um dia melhor. É isso que eu gosto de fazer. Então, não, não mostro tudo. Mostro aquilo que vai de encontro àquilo que eu quero passar. Como gostavas que as pessoas te vissem? Olhem, eu gostava muito que as pessoas me vissem. Lá está, como aquilo que eu tento passar, que é como alguém super positivo, alguém animado, divertido, alguém que se preocupa também com questões importantes, não é? No nosso mundo, não estou assim tapadinha de olhos fechados ao que se está a passar e, aliás, tento passar muito algumas questões importantes nas minhas stories, mas eu gostava que as pessoas me vissem como alguém aléfica e capaz de desanimar o dia. Sim, é isso. Ah, e também, claro, não é? Viver-me como alguém trabalhador, uma pessoa que é ambiciosa, que luta muito por aquilo que quer, que não desiste, porque eu não desisto. Nunca desisto. Só mesmo quando bato com a cabeça ou quando vejo que realmente já fiz tudo o que havia para fazer, então é eu desisto. Mas antes disso, eu nunca desisto. Às vezes nem sempre é bom, mas é assim que eu sou. Porquê que ainda continuas por aqui? Eu continuo por aqui porque, acima de tudo, é o que eu gosto de fazer. Eu acho que eu me consegui manter durante 4 anos porque, efetivamente, falar com um público e falar com alguém e comunicar é aquilo que eu gosto muito de fazer e depois também tem a parte da música, não é? Que eu também partilho muito com vocês e, basicamente, eu partilho com vocês tudo aquilo que eu gosto e, então, é por isso que eu continuo por aqui. Também porque eu não desisto, como disse ao bocado. Também porque sei que tenho gente desse lado que gosta de me acompanhar e é obrigada, mas também porque é aquilo que eu gosto de fazer. Então é por isso que eu ainda continuo por aqui. O que mais me orgulho no meu percurso até aqui, olhem, é não ter desistido, é tentar sempre renovar-me, tentar sempre arranjar coisas diferentes para fazer, não ficar parada. é disso que eu me orgulho porque eu, às vezes, paro para pensar e olho para trás e digo, tu não paras, caramba? Estás sempre arranjar alguma coisa diferente? E é disso que eu me orgulho olhar para trás e pensar nisso. Como é que eu levo a vida neste momento? Isto é uma pergunta um bocado. Olha, tento entender muito a vida. É assim que eu a levo. É analisar tudo, analisar muito, analisar tudo o que acontece, tudo aquilo que eu sinto, o que acontece. Acho que é assim que eu levo a vida neste momento. E tentar aproveitar e agradecer muito. Uma coisa que mudei muito em mim é eu agradecer muito aquilo que acontece. Mesmo o de bom e o de mal. Porque eu acredito que o de mal pode trazer emoções más, mas é sempre a meu favor. Portanto, é assim que eu levo a vida neste momento. Analiso-o muito, tento entendê-la e tento recebê-la da melhor forma possível. E tento aproveitá-la também da melhor forma possível. Ok, qual é a tua rotina na altura? Sabe fazer este vídeo? Coisas que fazes? Ok. Olha, a minha rotina neste momento é durante o dia tento arranjar coisas para fazer para mim, para a minha carreira. Depois medito todos os dias. Estou a tirar uns cursos de autoconhecimento para tentar ser uma pessoa melhor e conseguir evoluir. e depois faço aulas de grupo nas BDs e entrei agora recentemente numa boxe crossfit. Mais uma coisa para me desafiar. E é isso. É essa a minha rotina neste momento. O que gostavas de fazer no futuro? Trabalho. Se por um lado eu gostava muito de trabalhar em televisão, apresentar programas, não sei se alguma vez disse isso aqui, mas é isso que eu quero. Pelo menos eu acho que a essência daquilo que eu quero é estar à frente de uma câmera na televisão. Mas depois ao mesmo tempo também tenho pensado muito em querer fazer algo meu e não queria abandonar isto tudo que já construí. Então o que eu gostava mesmo de fazer no futuro é conseguir rentabilizar e fazer disto a minha vida e trabalhar para mim e não trabalhar para outros. Mas ao mesmo tempo também gosto muito da ideia de poder trabalhar na televisão mesmo estando a trabalhar para outros. Portanto não sei gostava de poder rentabilizar fazendo algo que eu gosto de fazer. Basicamente é isso. É isso. E depois também gostava de conseguir evoluir assim numa coisinha que eu estou a preparar mas que eu não posso falar porque uma pessoa quando fala ou melhor o que ninguém sabe ninguém estraga é mais isso. Oh algo que adores e admiras em ti neste momento. Adoro o facto de não desistir de ter tirado um bom tempo da minha vida para trabalhar em mim e para me conhecer melhor e para tentar ser melhor e é algo que eu gosto em mim neste momento. É isso. São essas duas coisas. E é o facto de eu tentar lutar sempre muito pela minha felicidade. É algo que eu adoro. Algo que as pessoas não saibam ou não seja tal notável sobre ti primeiro os meus defeitos não é? Só quem vive comigo quem convive comigo é que sabe os meus defeitos mas pronto que não sabem mas o que eu acabei de dizer é que eu nunca desisto é assim na minha vida eu nunca desisto daquilo que quero e tenho de fazer tudo para ter aquilo que quero e pronto que eu acredito nisso quando nós temos mesmo um desejo não há coisa de impossível se quiser muito a gente consegue eu sou aquela do grupo que se é preciso falar com alguém se é preciso resolver com alguma coisa eu sou aquela pessoa que tem lata e efetivamente eu tenho lata para muita coisa não acho que seja lata sou desenrascada pronto e acho que não sei se passo essa ideia eu não era assim quando era mais nova mas eu quis ser assim então pronto lá está a gente pode escolher a pessoa que quer ser e agora eu sou essa pessoa ou pronto outra coisa que se calhar não dá para ver muito é que eu dou muito de mim às pessoas que eu gosto a minha música do momento é Happier Than Ever da Billie Eilish algo que gostava de ter mudado em mim daqui a um ano boa alguns dos meus defeitos gostava de ter mais paciência eu sou uma pessoa que não tem paciência para nada mas gostava de ser menos controladora gostava de ser mais assim estilo estão a ver ah depois acontece ah depois faz mas ao mesmo tempo acho que isso torna a minha ética de trabalho assim mais eficaz mas às vezes não é muito fixe porque eu gosto de controlar tudo à minha volta e às vezes é um bocado chato para quem lida comigo ok outra coisa que eu gostava de ter melhorado gostava de ter melhorado também a nível emocional gostava de me dar ainda mais valor e de saber resolver-me mais facilmente com algumas questões ter mais ter mais poder para conseguir fazer isso mas eu hei de chegar lá como vezes a tua presença forma de estar nas redes daqui a um ano uh olhem eu gostava muito que daqui a um ano eu continuasse a ser a Maria de sempre porém com mais pessoas desse lado a assistir-me gostava de já ter conseguido rentabilizar mas aqui o meu trabalho e era esse tipo de presença que eu gostava até nas redes daqui a um ano a Maria de agora é a mesma que há de um ano o que é que mudou? não a Maria de agora não é a mesma que há de um ano como eu já disse se eu fosse a mesma de há um ano algo não estaria certo e ia ser um bocadinho grave portanto não eu não sou a mesma Maria de há um ano nem quero ser a mesma Maria daqui a um ano isto porque estou sempre a aprender não é? mas eu acho que a minha essência nunca vai mudar nunca mudei a minha essência portanto a nível de essência a Maria é sempre a mesma porém assim o pacote todo está sempre a mudar porque eu estou sempre a aprender e quero muito aprender quero muito ser melhor quero muito ser uma pessoa melhor a nível profissional a nível pessoal então acho que podem apesar disso acho que podem contar sempre com a mesma Maria a nível de essência deste lado e foi isto oh meu Deus foi isto gostei gostei de fazer isto certeza que vai haver muita coisa que eu queria ter dito e que me esqueci de dizer e só vou perceber isto quando estiver a ver este vídeo mas pronto espero muito que vocês tenham gostado eu já não fazia um vídeo há algum tempo mas como eu digo é algo que eu gosto portanto acabo sempre por voltar aqui e não deixo de festejar não consigo deixar de festejar os 4 anos aqui do meu canal tenho muito 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 de agradecer a todos vocês que estão desse lado a sério sem vocês estar aqui não ia ser a mesma coisa e eu não estaria aqui certamente porque não ia sentir o vosso apoio desse lado porque muito que eu gostasse muito de fazer aquilo que eu gosto de fazer é bom sentir o vosso feedback desse lado e acho que tenho sentido cada vez mais principalmente no Instagram muito obrigada a todos muito obrigada a toda a gente que me ajuda aos meus amigos ai meu Deus a sério esse canal não é só o meu eu já disse isto ano passado e continuo a dizer isto agora este canal e o meu Instagram é de muita gente à minha volta que me ajuda e que está sempre pronta a ajudar portanto este canal é de toda a gente que me acompanha e que me motiva e que me ajuda portanto muito obrigada também é vosso que assistem muito obrigada a vocês a sério do fundo do coração e pronto esperem que continuem desse lado a acompanhar-me a acompanhar a minha jornada a acompanhar o meu crescimento a minha evolução não se esqueçam de me seguir nas redes sociais a minha semaricunha para o Instagram e a minha semaricunha para o Facebook vou querer saber lá o que é que vocês acharam deste vídeo esperemos que eu consiga reproduzir este vídeo daqui a um ano é sinal que tudo correu bem e vamos ver se as respostas são as mesmas acho que vai ser interessante e é isto parabéns aqui ao meu canal um grande grande beijinho e até ao próximo vídeo Mua